Se ninguém te falou até hoje, eu vou falar. Quando se apega demais aos objetos, pessoas, dinheiro, você estraga tudo. É isso mesmo, você estraga tudo. O desafio da vida é apreciar todas as coisas sem se apegar a nada. Nem tudo depende só do tempo. Às vezes, as coisas dependem só de atitude. A vida é um ciclo de felicidade, tristeza, tempos difíceis e momentos felizes. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que momentos de paz virão. Não confie demais nas pessoas, elas mudam. Não confie demais no tempo, ele passa. Não confie demais em seu coração, ele engana. Confie em Deus, ele nunca falha. Pense nisso e tenha um ótimo dia.